As mudanças climáticas, elas consistem em um aumento de gradativo de temperatura. Porém, esse aumento gradativo, ele faz com que o clima possa mudar mais drasticamente. Então, a gente tem alguns eventos que são eventos extremos. Por exemplo, pode acontecer de as chuvas se tornarem muito mais fortes, porque a energia que entra no sistema faz com que as tempestades sejam mais fortes devido à diferença de temperatura da chegada de uma frente fria em relação à temperatura muito alta local. Com isso, há um conjunto de explosões e o evento se torna extremo. Um outro tipo de evento extremo é quando, por exemplo, a gente fica muito tempo com a temperatura alta e aí a gente passa a ter um número muito grande de noites quentes. e isso afeta muito a saúde das pessoas. Então, no mundo, a região do Caribe é uma região que vai ser bastante afetada, porque nessa região existem furacões, etc. e isso tende a aumentar. Em algumas regiões da África, na mesma altura, nos trópicos, ela também pode sofrer grandes secas. Isso inclui também as secas no Nordeste brasileiro. As regiões mais afetadas do mundo, elas não vão ser tanto afetadas pela mudança climática em si, mas por uma combinação da mudança climática e a desigualdade que existe nos locais. Então, onde há populações muito pobres, essas populações não vão conseguir se preparar para os efeitos das mudanças climáticas. Então, elas se tornam bem mais vulneráveis e, por isso, os efeitos podem ser muito mais drásticos nessas regiões. Os efeitos na economia, eles existem se nós decidirmos agora evitar os efeitos das mudanças climáticas. O mundo teria que gastar cerca de 100 trilhões de dólares nesse momento. Isso é muito. Isso levaria ao impacto de uma diminuição de cerca de 1% do PIB por cerca de 20 anos, do PIB mundial. Mas, depois desse período, a economia voltaria a crescer, a gente cresceria mais 1% do PIB mundial e poderia crescer normalmente numa situação muito melhor de mudanças climáticas. Porém, se nós não fizermos essa preparação desses 100 trilhões de dólares agora, nós vamos ter que gastar 10 vezes mais no futuro para poder fazer as adaptações necessárias devido aos efeitos que nós vamos ter das mudanças climáticas. A iniciativa privada tem um papel crucial em tudo isso, porque existe muito dinheiro na iniciativa privada que tem que ser aplicado para as adaptações. Então, o que acontece com a iniciativa privada é que ela vai ter uma série de oportunidades de se transformar, se tornar muito mais eficiente. Então, a eficiência é a palavra-chave. Quando você aumenta a eficiência, você se torna mais sustentável e gasta menos. E, ao mesmo tempo, se a iniciativa privada começar a se adaptar às mudanças climáticas, agora ela vai gastar menos dinheiro nesse momento e vai conseguir pegar antes uma série de oportunidades, de novas tecnologias que a própria iniciativa privada pode desenvolver e ganhar dinheiro com isso, inclusive no futuro, ensinando os outros como fazer. Obrigado. Obrigado.